o bom bom vamos chamar esse moleque aí que eu cheguei o cara que tinha nada a ver pedir desculpa para ele mas não apanhou não não aí ele mandou tomar no cubo então vai tomar no com você seu viado aí seja ele tocou né vamos chamar esse moleque aí que já tem três final de semana ele está tentando encostar aí é verdade bruninho e os vigaristas chega lá bruninho olha só para as meninas então grita nessa porra quem gosta de putaria eu vou te falar olha mano é só para nós então eu sou mc bruninho tem um bonde nos vilões o papo tá louco então olha só loucura o papo aqui tá louco eu gosto mano é de suruba olha chega mano tony chega aí mano cruzão porque os mano representam mano é boa satisfação olha o bruninho que tá cantando vem aqui a chave é quente é seu e para as novinha aquelas que são carentes ó que basta muito e tá sempre querendo mais e aí fica o bote dos vilões vai se mostra como faz na pincel novinha oito trama bucetizí se manda minha pica vem devagarinho tu senta incontrai sTNC, SETE-GONTRAI SENTE-GONTRAI SENTE-GONTRAI SENTE-GONTRAI, SENTE-GONTRAI oito trama bucetizí bem devagarinho, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, chega mano com o bagulho, é louco, oh, 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 as novinhas tão tudo safada, tudo tão, tudo tão, tudo safada, tô na busada toda saliente, ela sabe na hora da mão, os vilão na cama é quente, mas eu gosto daquelas moleque na hora da mão, gosta quando machuca, machuca, vai, então fica de quatro, puxa o teu cabelo, falo beterinho e tu fica maluca, 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 vai, empinar na bunda, maluca, 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 vai, empinar na bunda, encostar nela e sarra, encostar nela e sarra, depois que ela sente o volume, ela vai te levar pra casa, encostar e sarra, atrás dela e sarra, depois que ela sente o volume, ela vai te levar pra casa, o Bruninho que tá cantando, escuta o que eu vou te dizer, ah, o filão se lançou, o Unidunite, geral já tá sabendo e quem não sabe, vai aprender, é B-Sip, novinha, assim ó, Unidunite, sarra, meu amigo, eu já comi sua amiga, agora eu vou comer você, vai, Unidunite, vai, então, sarra, meu amigo, eu já comi sua amiga, agora eu vou comer você, eu vou comer você, eu já comi sua amiga, vai, eu vou comer você, vai, eu vou comer, ah, 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 ai caralho, foi na moral, o baguim tá louco, escuta o que eu vou dizer, agradeço pro Patrick, pro Bombom e pro Eze, porque a rima é consciente, mandou, eu mando assim, salve pra todos presentes no encontro de MC, minha risa é modelosa, escuta o que eu vou dizer, eu já comi sua amiga, agora eu vou comer você, vai, eu vou comer você, vai, eu vou comer, eu já comi sua amiga, agora eu vou comer você, caralho, É nóis que tá, qual é a oportunidade, procura lá, MC Bruninho, os vilões, salve, equipe, geração, produção e evento, o bagulho tá louco, sem maldade, é o Bruninho, os vilões, aqui na Nitronite, o bagulho tá louco, se liga, ele que me conduz, tem gosto de MC Bruninho, os vilões, bate pra mim não, bate pra lá pra Jesus aí, mano, é nóis que tá. Deixa eu falar um bagulho pra você, parece que você tá cansado, caralho, os moleque que dança e você que fica cansado. É, é emoção, parceiro, é emoção, o bagulho é doido mesmo, né parceiro, quanto tempo que você tá na caminhada aí? Três anos, mano, três anos, o bagulho passa rápido mesmo, né mano? Passa muito, mano, esperei muito. E os seus dançarinos aí, o que que faz pra manter o físico de bolboleta, não sei. Muito sexo com as novinhas, né, que elas gostam. Será, será que é isso mesmo? As novinhas gostam? Eu acho que eu já vi aquele cara ali beijando outro cara no bairro. Aí você não é vilão não, é outro cara. É brincadeira, é brincadeira. É nóis. Tudo solteiro? Ô Fly, tá tudo solteiro. Tô solteiro não, tô casado. MC Bruninhos, vigarista, bate palma aí. Vilões. Vilões, é nóis. Desculpa, desculpa, vilões. Tamo junto. Valeu, portas e meninas. Tô solteiro não, tá tudo 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 solte